E aí queridos, Rainbow Six, enquanto troco uma ideia com o Pedro aqui Olha esses Yeezy velho Foda né velho, esse Instagram é foda mano, meu Deus Olha a segunda foto que são só os tênis pretos no fundo branco Puta que pariu Olha esses Yeezy Isso deixa triste mano, porra Porra, eu pensei que no Brasil... Nem abrir um Instagram de comida quando eu to com fome me deixa tão triste igual Esse Instagram me deixou ai Preciso mutar os caras mano, os mogos tudo com o microfone estourado, do jeito que você gosta deles Que Instagram né mano, esse ai eu vou te falar, esse é o tipo de Instagram que deixa duraço velho Deixa duraço, tem um centavo no bolso Literalmente Literalmente duraço A parede para proteger Medicina Localização de refém comprometida Apostos Apostos Estrela preparando E apostos Labro Abri até o Instagram da Supreme aqui pra eu querer me matar de vez mesmo Eu gosto mais de ver os produtores de conteúdo que trabalham com o Supreme Do que necessariamente a Supreme, tá, né? Comunicado, os inimigos têm a localização do refém Nossa, para! Esse kit da Supreme de caveira é muito foda, mano, esqueleto Nossa, vai tomar no cu, velho E agora o Del Supreme da Louis Vuitton quando lançou Veio umas paradas que eu achava sagaz demais, tá ligado? Era muito difícil pensar naqueles Mas, mano, agora, velho, tá saindo cada parada insana, velho Puta que pariu, mano Olha Depois de terminar, olha isso aqui, ó Nossa, na moral, isso aí dá até vontade de meter um bigodão de chicano, raspar a cabeça e tatuar a nuca, velho Super M Super M Super M Super M Ah, caralho, não pode ser, velho. Ah, caralho, velho, esse time, Jesus! Mano, mas, joguei calminho de caveira, deitei um cara, interroguei, matei o outro de costas, peguei um maluco de escudo, errei todos os tiros nele e tomei de um maluco de 12 na minha bunda. Ah, clássico. Toma aí, velho. Ainda sou mais eu nessa porra. A vez que eu fui lá na loja da Supreme da primeira vez, eu não manjava, tá ligado? Tipo, eu sabia que era uma marca legal, assim, mas eu não achava que, tipo, eu não entendi o que tinha por trás dela, eu não manjava do preço do baduro, tá ligado? Tipo, aí eu falei, porra, essa marca tem umas roupas legais, né, mano? A maioria da galera usa. Eu falei, porra, mó camisinha, mó roupa simples, não deve ser tão caro. Ok. Aí eu fui lá na loja da Supreme, em Los Angeles. Aí eu entrei na loja e, mano, é uma loja gigantesca. Só pra entrar na loja os caras já tiraram duas Dragon Lore, tudo. É, não, dois seguranças na loja. Aí eu cheguei, mano, aí tipo, os malucos miraram com mó cara de nojo, assim, tá ligado? Estranho, né, velho? Eu sempre imaginei mó loja, tipo, amigável, tá ligado? Pra galera streetwear, assim, e tal. Aí eu... Aí entrei na loja, mó de boa. Aí, mano, é uma loja de dois andares. Aí tinha, tipo, sei lá, uns dez shapes na parede, assim, bonitas. Tinha uma arara, né? Uma. No meio da loja tinha uma arara de camiseta, assim, tá ligado? Falei, ué, né, mano? Aí eu fui lá nas camisetas, aí não tinha nenhuma daquela branca com a logo, tá ligado? Aí, porra, qual é que é os caras? Não entendo nada. Aí, porra, mano, os caras não tinham uma camiseta da normal? Da marca deles? É, foi, porra, a camiseta mais básica dos caras eles não têm, porra. No geral, gostam da camiseta. Que merda, né? Idiota, né, mano? Eu, caralho, velho, não entendi nada. Aí, peguei uma camiseta e tinha uma camiseta com uma estampa bonitinha, assim, tá ligado? Falei, ah, moleque, isso aqui é bonita, né? Tipo, mais ou menos, não era sensacional, mas era bonitinha. Ah, mas não era. Falei, pô, vou lá levar. Aí, eu falei, pô, não vem quanto custa, né? Não faço ideia. Ah, mais que cinquenta dólares não deve ser, né, moleque? Era setecentos dólares a camiseta. E tu levou? Ah, levei. E pior, não tinha etiqueta, né? Então eu tive que perguntar pro cara. Aí ele falou setecentos, aí eu fiz aquela cara do tipo, ah, pô. Ah, pô, não tem o meu no tamanho, né? Ah, tá, eu tava esperando, eu tava esperando. Não, mas eu quero saber inglês pra ti ficar um fã em inglês. Oh, hey, mano. Quanto é esse? Aí ele... Oh, sup, dude. Sevento dólares. Yo, mano. Sevento dólares, mano. Aí eu parei, tá ligado? Quando você para, aí você fala, ué, é hundred? Aí eu falei, hundred? Você falou, hundred? Será? Será que o meu inglês não tá bom? Aí eu parei um pouco e falei, peraí, eu falei, seventinho? Eu falei, seventinho é dezessete, né? Eu falei, setenta é seventinho. Aí eu falei, ué, tá estranho ainda, né? Aí você deu um papelzinho pra ele colocar dentro. Vem aqui, querido. Ô, grandão. Mas aí beleza, né? Essa foi a primeira vez que eu fui e tal. Aí a segunda vez que eu fui, eu falei, não, dessa vez eu vou... Aí eu fui na de Vegas. Não é nem uma Supreme mesmo, né? Aí é daquelas revendedoras, tá ligado? Aquelas lá que compram as peças da Supreme... Beleza. Aí é assim, Las Vegas. Aí você já vendeu quatro Dragon Lore, foi preparado? É, aí eu fui preparado dessa vez. Falei, não, vou levar... Vou comprar uma paradinha maneira, né? O refém não está mais seguro. Porque, tipo, honestamente eu não sabia o que esperar, tá ligado? Mas eu falei, pô, vou levar uma graninha pra voltar com alguma coisa. Pelo menos, né? Ah, caralho. Bom, ninguém tá com o refém, vamos ver se ele vai conseguir salvar. Ah, mano, o que que ele tá fazendo aí, velho? Meu Deus do céu, mano. Olha, eu abri uma loja que vende o Supreme original. Olha aqui. O moletom, aquele moletom preto. O moletom preto? O Supreme no meio. Quanto em dólares você acha que é? Ah, eu não tô vendo, tá? Eu tô no jogo aqui ainda. Eu chutaria... 3 mil dólares. Tá 4 mil reais. Você chutou muito altinho também. Ah, tem muito altinho. Tem os moletom... O mais básico, o branco lá, normalmente você acha por 3 mil dólares. Mas, moleque, aí beleza, eu fui na loja de Las Vegas, né? Aí é mais da hora, tipo, revendedor, os caras são mais simpáticos e pãs. Eita porra! E aí eles tem umas opções mais baratas. O quê? Achou algum disso? O moletom, vermelho. Supreme Louis Vuitton. Ah, é? Não tem o vermelho, só escrito Supreme no peito. Chuta em real. 15 mil reais. 9 mil? Caralho, tá muito acima do... Caralho! Mas é porque pega aí o da Bape. Bape Adidas. O Bape Adidas. Nossa, é o mais da hora de todos aquilo aqui. Nossa, aquele da Bape Adidas. Meu Deus. Nossa, o tênis tá 22 mil reais. Jesus. O Jordan Retro da Supreme. Jesus. A camisa, o Lacoxa Supreme. Inteiro é vermelho, só o jacarezinho. 7600. Jesus, mano, como pode? Não, aí eu fui na loja de Las Vegas. Aí até que foi de boa, tá ligado? Tipo, achou um bagulho, achou uma jaquetona lá. Maneira, achou uma camisa de maneira. Por uns preços humanos, tá ligado? Eu falei, demorou, né? Aí fui pegar. Aí eu falei, pô, posso experimentar? O cara, não, bora. Tem um camarim ali. Aí era aquela... A gente deve ter visto, que é tipo uma cortininha assim. Puta, o idiota decidiu bugar o jogo, mano. Meu Deus do céu, velho. Puta, que arrombado, mano. Se eu soubesse o que o cara tá fazendo aqui, mano. Ele no iate, ele pegou o refém e foi lá pro teto do iate. Aí não tem como ninguém chegar lá, tá ligado? Aí ele tá com o refém parado no overtime rodando, olhando pra cima. Nossa, que imbecil. 5 e 40 da manhã. 5 e 40 da manhã, viado. 5 e 40 da manhã é o caso não. Aí você abre o Supreme no Mercado Livre, o mesmo moletom tem por 60 reais. Oh, que legal, cara. Pô, hoje não, mano. Então eu falei, alguém quer esse salário. Mano, nem o moletom da colocha é esse preço. Puta, que pariu, mano. Que arrombada, velho. A camiseta da Supreme, 24 conto. O pior que nem é difícil de piratear, né, mano? É a porra de uma camiseta preta com a logo no peito. Posso denunciar isso, cara? Pois é, né, nego? E aí dá isso. Mas beleza, aí cheguei no camarim, o camarim era daqueles que tinha a cortininha, tá ligado? E... Moleque, aí tinha um... Mano, tipo, quando eu entrei no camarim, tinha uma foto de uma mina. Juro, cobrei na parede inteira, assim, ó. Uma foto de uma mina com o cu virado. E bem na boceta dela tinha, tipo, um adesivo redondinho, assim. Tipo um plug, tá ligado? Mano, não é possível uma coisa dessa, véi. Não é possível, mano. Puta que pariu, mano. Olha aqui, olha. Ah, perdeu! Caralho! Caralho, viado! Saber disso? Tem um limite pra você ficar com o refém. É, acaba. Ah, faz sentido. Puta que pariu, véi. Caralho, hoje eu tô... Hoje eu tô... Abraçado pela vida, né? Tem dias, Patifinho. Que a noite é foda. Tem dias que a noite é pior que foda, né? E esse combo aqui? E nos dias em que você precisa que a noite não seja foda pra você poder gravar e viajar, esses são os dias que a noite é mais foda de todos. Ah, mas tá legal. A gente tá aqui batendo papo, moleque. Cara, adoram os vídeos assim, memes. Esse vídeo foi memes. Puta que pariu. O quê? Tinha com o tênis da Suprema, aquele pineapple. Hum. Nossa, que é verdade. As quatro camisetas e as três calças daquela colada. Quinhentos e cinquenta reais. É... O tênis deve ser desfazendo do teu pé. Deve ser de... Você calça ele, ele abre. De açúcar. Deve ser feito o sacolo. O pior é que aqui no Brasil eu sempre vi muita gente Suprema, véi. Sempre vi muita gente Suprema. Ah, caralho, mano. Não, eu vejo muito Easy na rua, véi. Ah, Easy, mas Easy tem mesmo. Então, mas eu fui ver os cinquenta contos no Mercado Livre. Ah, é? Você acha que esses malucos que você vê na rua pagaram dois pau, dois pau e meio na porra do Easy? É, eu vou falar que quando eu fui comprar o Easy lá, tipo... Eu peguei aquele tênis da Nike lá que você mostrou lá. Aí ele custou cento e cinquenta dólares. Eu falei, caralho, cara pra caralho, né? Aí eu fui procurar o Easy. Aí eu falei, pô, bonito que ele... Aí o cara falou setecentos dólares. Eu falei, não tira, né? Não, tá maluco. Tá maluco. Porra é? Você nem acha pra comprar aqui no Brasil, véi. Se achar, você achar por tipo quatro pau. Você não pode comprar um de três mil, compra, sei lá, um rebook de cem reais. Tem uma tecnologia. Não um tênis feito por criança na... Na Indonésia. É, na Indonésia que fez um pôr do tênis com sacola. Ah, não dá, véi. Já voltei, mano. Puta que pariu, velho. Mano, eu acho que eu vou desistir. Eu vou desensalar o Rainbow Six hoje. Eu vou desistir. Boa caralho, boa caralho. Vou te detectar se continuar nessa zona. Preparando o sensor. Caralho, maluquinho representando, véi. Sensor cardíaco preparado. Não se move, estou aqui pra te ajudar. Preparando o sensor. Foda-se. 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 Nossa, eu tenho dois vídeos do Amazing Kitchen pra assistir até agora. Puta, que delícia, hein, mano. Amazon. Puta, chateado, só que eu não tô com o meu... Wicked Morty em dia. Puta, a temporada acabou já, Drizzy? Ainda não. Tá no sexto, quinto, quarto. Tá saindo um por semana? É. Poxa, você já fez pão de queijo no air fryer? Não, mano. Puta, o fora do air fryer é que ela resseca as paradas, né? Refém localizado. Pão de queijo, pra mim, tem que ser molhadinho. Por que desligar o fogo? O forno aqui dentro da campanha, pra ver como fica no... Vou até ver um vídeo aqui. Pão de queijo na air fryer. Olha isso, ficou bom. Deixa eu comer no meu... Tem um canal que tem um monte de receita com air fryer, né mano? Não, tem um canal de um maluco que é só de air fryer. Cinco segundos pra inserção. O nome do canal maluco é alguma coisa air fryer. Ele ensina a fazer as coisas. Air fryer. Air fryer. Air fryer. Air fryer. O que é que a gente vai fazer o nosso livro, Drizzy? Eu tenho uma história já, hein mano? Várias, velho. Aqui, ó. Achei. É Maurício Rodrigues. Ele começa o vídeo com olá, friends. E balança na mãozinha assim. Olá, friends. Fica aí o shout pro Rodrigo? Maurício Rodrigues. Maurício Rodrigues, aí. Lançou até ler. Se quiser mandar um olhinho pra mim, Maurício, aí ó. Air fryer. Eu adoro o air fryer. Vou abrir um rumo no reforço. Eu recebo o livro e vou mandar, olá, friends. Tudo vira memes. Aí entra dele, é uma maneira, mano. Ele mexe a mão assim e fala, olá, friends. Esse é o meu canal. Sejam bem-vindos. Ah, não é possível. O cara me matou cego. Vamo. O cara me matou cego. Ele tá olhando pra... Não, não pode ser. Eu não tô conseguindo acreditar, mano. O que eu estou fazendo da minha vida, velho? Olha, parece que fica maneiro no air fryer, mano. Com pão de queijo? É. Tô vendo uns vídeos aqui. Parece pão de queijo de... Aquela ronchonete que faz só pão de queijo, tá ligado? Sabe o que é pior? Ah, sei. Aquele lugar que só faz pão de queijo que não paga a gente. É. Fica... Fica meio rachadinho só, igual naquele lugar. Mas ele faz alguma coisa ou ele só mete o bagulho no air fryer e foda-se? Não. Só mete o bagulho por 10 minutinhos. Vai colocar o cantinho por fora, molinho por dentro, caralho. Tô até... Ansioso. Obrigado, friends. Mano, o moleque que trolou no pelo round, de repente ele virou um deus do Rainbow Six. É? É... É inacreditável. Acho que essa é uma boa palavra. Inacreditável essa partida. Meu por favor. É um laser, primeiro04. Depois do que você acabe a janela. Also, deve sair de novo. As você hungras, Är-o eu não everything, é um os botões... Enf π quinos... É. Legal,ISHAI am deus. O inscrito, vou deitar que tem que trabalhar amanhã, beijinho para vocês. Ah, bebe, é só você que tem que trabalhar, né pessoal? Você já está trabalhando, tem que ir um mirar e acordar para ter 6 horas para trabalhar. Eu acabei de concluir a partida mais meme da história do Rainbow Six. Eu não estou conseguindo aceitar o que acabou de acontecer. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, um beijo e tchau.